Cinco dicas rápidas e práticas para quem vai viajar para a Argentina, Buenos Aires e quer economizar. Para você entender, hoje a Argentina, principalmente Buenos Aires, é um dos lugares mais econômicos para o brasileiro viajar. Seja porque a passagem para lá não é tão cara, comparando com outros lugares que nós temos voo direto, não é tão cara. E segundo porque o nosso câmbio lá é favorável, ou seja, realmente eles têm uma moeda mais fraca que a nossa. Por que eu digo realmente? Porque muitos dos lugares que você vai ir, a moeda não é mais fraca, tá? Apesar de que 100 reais seja 40 mil, na prática você não almoça com menos de 50 reais. E na Argentina não, tranquilamente aí, com 20 reais você já faz um almoço bem interessante, tá? Então isso é muito legal para a gente, sem falar que não precisa de passaporte, é fácil, é rápido e você vai aproveitar. Então eu vou compartilhar aqui com vocês cinco dicas para quem vai viajar para a Argentina em 2024 e quer economizar. Primeira dica, que pouca gente sabe, é sobre aeroporto e eu vou te mostrar. Hoje existem dois aeroportos na Argentina que são utilizados, o AEP e o outro é o EZ, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, aeroporto Buenos Aires, tá? Só para você conseguir entender. Ó, eu tenho dois aqui, ó, o Jorge e o Ministro, tá? Vamos botar esse Jorge aqui, ó. E aí eu vou colocar uma localização que seria a Casa Rosada, que é bem no centro, né, que é a prefeitura deles lá. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, ó. Então olha só, do aeroporto, né, o Jorge Newberry, que vai ser o AEP, deste aeroporto até o centro, que é a Casa Rosada, tá dando aqui a 20 minutos, tá vendo? 20 minutos. Só que aí eu tenho outro aeroporto, que é o EZ, tá? Vamos ver se por EZ ele busca. EZ Internacional, deixa eu pegar aqui, ó, aeroporto EZ Buenos Aires, deixa eu pegar aqui, ó, Buenos Aires. Vamos pegar aqui, Internacional, Ezeiza, vamos ver. É o Ministro Pistarini, tá? Eu quero já mostrar para vocês aqui, que aí vocês vão entender uma coisa. Olha só, ele fica do outro lado e já levou 31 minutos. O que na prática, se você pegar aí uma hora do rush, isso vai dar quase uma hora, tá? O que é interessante você entender isso? Porque você vai ver passagem mais barata para esse EZ, né, que é o Ministro Pistarini aí, do que para o AEP. E isso é óbvio, por quê? Porque para você chegar desse EZ até o lugar que você vai, é isso que eu coloquei centro, né? Se você colocar outros lugares aí, né, que geralmente você fica, a diferença vai ser muito maior. Então vale considerar, porque eu vejo gente que quer economizar e vai para o aeroporto e, na verdade, está fazendo uma economia burra, porque quando chegar lá vai ter que pagar taxas, vai ter que pagar Uber em dólar, não vai ter pego dinheiro ainda. E aí vai ser um problema, tá? Segunda dica aí para vocês é o quê? O lugar que você vai ficar. Eu fiquei no centro e eu gosto de ficar no centro porque eu tenho liberdade para ir para todos os extremos. Por exemplo, eu ia para Poeira Tomadeiro, que é o lugar ali que tem a ponte, né, da De La Mujer lá, que é a ponte famosa deles, tem ótimos bares ali. Eu ia a pé. Eu fui lá ver a Mafalda a pé. Eu fui, aí sim, eu fui, né, nos bairros ali para jantar, eu fui lá ver a flor, a flor genérica deles lá. Aí sim eu fui de Uber, mas eu conseguia fazer muita coisa a pé. O Teatro Colom, a biblioteca, tudo a pé. E, assim, gostoso porque a cidade de Buenos Aires é muito bonita e eu ainda gastava a caloria do que eu estava comendo. Então eu não sou muito fã de ficar em bairros diferentes do que o centro, tá? Eu daria essa dica onde eu fiquei, pelo menos, muito seguro, tem outros vídeos no canal. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para você conseguir entender. Olha só. Então eu tenho aqui, eu fiquei do lado da Casa Rosada, tá? Se eu fosse pegar aqui, ó, Casa Rosada, Puerto, Madeiro. Olha só. Isso que aqui a gente está pegando, ó, a Casa Rosada para o Puerto, a gente está pegando esse caminho aqui, ó. Eu pegava esse caminho reto aqui, ó. Reto. O que me dava, né, se aqui está dando dois quilômetros e meio, não dava um quilômetro. Se eu pegar Casa Rosada para botar aqui, ó, Florales genérica. Daí sim, né, nós estamos falando de um lugar distante. Aí eu pegava um Uber, ó. Aí sim eu pegava um Uber. E aqui nós temos o Palermo, ó. Se eu colocar aqui, ó. Palermo, ó. Ó, Palermo é essa zona aqui, ó. Aqui é onde muita gente fica. Tem o Jardim Japonês, tá vendo? Tem o Museu, tá? Então aqui pode ser um lugar. Muita gente vai ficar no Palermo, alguns ficam no Belgrano, só para você entender. Eu preferi ficar aqui no centro, ó. Porque é que eu consegui ir para cá, eu consegui ir para cá, eu consegui ir para lá, tá? Mas fica essa dica para vocês aí. Considere o centro. Os hotéis vão ser mais baratos. Principalmente se você já tem agenda para onde você vai, faça um simulado saindo sempre, tá? Eu faço muito isso. Cara, o que eu quero conhecer lá na Argentina? Cara, eu quero conhecer o Teatro Colombo, quero conhecer a livraria, quero tomar café lá no Torrone, lá. Quero conhecer a Casa Rosada, quero conhecer a ponte, tá? Faz um simulado a partir do lugar que você está. Porque muitas vezes você fica no lugar só para dormir. E aí você acaba, né, usando o Uber. Então não faz muita diferença onde você vai ficar. Mas se você quiser ficar num lugar para você sair à noite a pé, provavelmente vai ser o Palermo, tá? Então essa é uma segunda dica. Terceira dica e muito importante. Câmbio na Argentina. Aqui eu tenho que separar em três essa conversa. A primeira é você entender o seguinte. Existe muito câmbio paralelo na Argentina. O que isso quer dizer? Você não precisa da casa de câmbio para trocar dinheiro. Você consegue trocar em outros lugares. E aí nós que estamos no Brasil, a primeira forma é a Western Union. Que é como se fosse uma lotérica aqui no Brasil. Que você vai lá, manda dinheiro e retira lá. Você manda do Brasil, Western Union, tem vários vídeos aqui no canal. Manda do Brasil, você vai lá e pega esse dinheiro. Então essa é uma estratégia inteligente e é a melhor cotação. Mas se você quiser uma forma rápida, você consegue fazer isso ali na rua mesmo, tá? Na rua eles trocam dinheiro. Na rua. Tem toda hora alguém trocando. Alguns vão dizer que não é seguro. Eu não vejo muita lógica, porque é a mesma pessoa que está ali todo dia então, né? Mas vale considerar, tá? E a terceira forma que a gente já vai falar em seguida aqui, também, é você trocar na hora da compra. Você vai comprar lá bombom ou alfajor, por exemplo, vinho. Na hora que você vai lá, você consegue combinar com o pessoal. Olha, eu posso pagar no Pix? A maioria aceita no Pix, tá? Sempre tem um brasileiro trabalhando lá. E aí você paga no Pix e ele te dá o troco. Por exemplo, quero pagar R$200, tá? Posso te dar R$400 e você me devolve R$200? Cara, posso. Ele faz o câmbio, um câmbio excelente. Não dá para você dar R$10 mil para o cara e querer pegar R$9 mil de volta. Não faz nem sentido, né? Porque é muita nota, tá? Lá qualquer R$1 mil vira um bolo de dinheiro. Então essa é uma lógica interessante. Mas se você quisesse visualizar, olha só. Eu vou jogar no Google aqui, ó. Só para você visualizar comigo. Vou digitar Western Union Buenos Aires. Olha só. Cara, tem um caminhão de Western Union. Espera aí. Olha só. Tem várias, várias, ó. Várias. Se eu colocar aqui, ó. Só no mapinha ali, olha só. Tudo isso aqui são os lugares que você pode tirar dinheiro, sendo que você enviou para Western Union, tá? Então eu não vejo possibilidade de você não trocar. Tem no próprio aeroporto, ó. Então essa é uma boa estratégia para você, tá? Tem que ir de manhã, porque eles têm pouco dinheiro, né? Na verdade, eles têm pouco dinheiro. Mas é que como o dinheiro lá é muita nota, acaba o dinheiro ao longo do dia. Mas essa é uma terceira dica. Então primeiro a gente falou do aeroporto, segundo falou do bairro, terceiro falou do câmbio, tá? Quarta dica para vocês é da alimentação. Tem duas coisas muito culturais lá na Argentina, assim, comidas muito boas. Uma delas são as empanadas, tá? Empanadas, que é como se fosse um pastel assado. Maravilhoso. Você consegue aí comprar três reais. Eu cheguei a almoçar três empanadas, não deu dez reais. No centro, obviamente, é mais barato. E se você comer nos lugares, né? Nas padarias mais chiques ali do bairro Palermo ou do próprio Poeiro Tomadeiro, obviamente vai ser mais caro. Mas é como se fosse pastel aqui no Brasil, tá? Você consegue comer numa rua aí num centro de São Paulo, Porto Alegre e tal. Um pastel não ruim, pastel médio. Três pastéis aí por dez, quinze reais. Você consegue, tranquilamente. Não é um pastel grande, não é um pastel com uma carne de qualidade, mas é um pastel. E sim, dá um almoço, né? O nosso é frito. Deles lá, muitos são assados, tá? Tem frito, mas eu preferi o assado. Mesma coisa lá. Você come no centro, nesses lugares aí, três por dez. Ou você come num lugar mais chique aí, um por dez, tá? Mas é uma opção maravilhosa. Eu vou te dizer que é o que eu mais sinto saudade lá. E, obviamente, que eles têm o que a gente chama de alaminuta aqui, né? Eles têm lá com um bife maravilhoso que você vai pegar aí na faixa de vinte e trinta reais, tá? Pra você entender, eu vou te mostrar aqui, ó. Olha só. Eu vou compartilhar com você, ó. Vou colocar a cotação do peso hoje, sendo que essa cotação é muito inferior à da Western Union, tá? Então, por exemplo, lá você consegue comer com cinco mil pesos, ó. Cinco mil pesos você come que dá vinte e nove reais. Isso aqui dá um almoço, cinco mil pesos, um prato. Só que cinco mil pesos, vinte e nove reais, com a cotação vai dar menos, tá? Vai dar uns vinte. Então, você consegue comer tranquilamente aí com vinte reais. Tranquilamente você come. Ah, eu quero um negócio, quero beber de noite, ok. Vai dar uns setenta, oitenta reais. Mas, ainda assim, é comparado a cento e cinquenta, duzentos reais no Brasil, tá? Então, essa é uma dica interessante. E a última dica pra fechar e não deixar esse vídeo muito extenso é pra você planejar aí essas compras, tá? Na maioria dos lugares que você foi, você pode pagar no Pix. Pix é maravilhoso. Primeiro, porque você não vai precisar ficar trocando dinheiro. Segundo, porque você pega uma cotação maravilhosa. Principalmente quando você for lá na Bomboneira, lá que é o estádio do Boca. Ali é um bairro que tem muita opção de alfajor, vinho, tá? Então, você consegue pagar. Ali tem muito brasileiro que estuda, que faz medicina na Argentina e trabalha ali. Então, fica essas dicas pra você. Se puder, curte o canal, coloca o teu comentário se você vai viajar. Logo eu tô voltando pra lá e atualizo vocês, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até a próxima.